Maldição! O que aconteceu aqui? Que se coasse! Então chegamos tarde. Não. Forte Frederick está próximo. O coronel pode defendê-lo. Ouviram, Capitão e rapazes? Com presteza! Fala, galera! Só na boa! Aqui quem fala é o Caio e estamos de volta com o Assassin's Creed Rogue, beleza? Já estamos direto na missão. Vamos alcançar aqui o ponto. E... Chegar ao cais. Beleza, vamos direto lá no ponto então já, né? Vamos tomar muito tempo, nem menos aí de vocês. Lembrando que não são mais os pontos vermelhos que são nossos inimigos, né? E sim os laranjados. Beleza, se subiu na casa para descer aqui. Beleza. Beleza. Não, que isso, cara? Vamos direto lá. Não vou nem parar. Beleza, conseguiu fugir dos caras ali. Tranquilo. Rapidinho. Estamos chegando lá já. Ajuda-me a limpar o forte. Beleza. Beleza. O que é isso, cara? Precisa subir no folhado, rapaz. Beleza. Beleza. Matamos todos. Desenho, ajudamos, né? Acredito que seja, mas não vi o diabo ainda. O manuscrito... Ah... Mantenha um salvo. Traga o Amorgan. É uma ordem. Quem és tu para me dar ordens? Sou o seu superior. Não sou parte do teu exército, coronel. Eu cuidaria das defesas até voltares. Onde se goasse? Achamos que se goasse. Vamos atrás dele, então. Vamos subir por aqui, ó. Achas mesmo que me vencerás, traidor? Beleza. Aqui, ó. Pega a arma, tio. Sobe aqui, se goasse. Sobe. Minha mira é meio ruim, beleza, galera? Então... Eu vou ter que pegar ele na manha, mesmo. Eu vou ter que pegar ele na manha, mesmo. Beleza, vamos usar aqui, então, agora de novo a arma. Vamos tentar pegar ele, agora. Vamos tentar pegar ele, agora. Achar eu não acho, mas tenho quase certeza que eu vou conseguir matar. Peguei. Nós o treinamos bem, traidor. Que se goasse. Não preciso ser assim. Mas é. És o inimigo. Aquiles o quer. Morto. O que ele faz está errado. Quem és tu que o julgas? Os templários cairão. Vocês fracassarão. Monroe. Já está. Morto. O que queres dizer? Leon. O coronel está indo para as docas. O homem grande de Baixado estava atrás do coronel. Suba, rapaz. Logo. Vamos, vamos, vamos. Em dois minutos, play. Dois e meio, vai. Bora, bora, bora. Que cheiro. Ah, tá. Nossa. Muito alto. Aqui. Vamos entrar aqui então Cheguei cara O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que pegar ele, mas aí, olha que foi Quase morrendo também Acho que eu vou morrer antes de você salvar ele Ah não, deu tempo Ufa O manuscrito Um assassino levou Leon Eu o recuperarei, eu juro Sai Missão concluída, então a gente conseguiu matar o que a segurasse Mas não salvamos O coronel Fazer o que? Vamos ver o que vai rolar agora Ah, vocês viram que parou de desligar o controle também? Pois é Era a pilha que estava acabando E agora, o que será que vai rolar? Com certeza a gente vai atrás do manuscrito novamente Se ele tivesse pego naquela hora que o coronel deu pra ele Bom, tá lá ó, próxima missão Então é isso galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Tchau Tchau